Muito obrigado Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Peço licença ao Sr. Presidente para utilizarmos o mesmo esquema de intervenção. Queria também dizer à Sra. Ministra que nós estamos cada vez mais preocupados com a situação da saída dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde e gostaria muito de saber se o Conselho de Ministros já aprovou em definitivo alguma legislação que tem sido referida publicamente e que só tinha sido aprovada na generalidade no último debate que tivemos em plenário. E gostaria de saber se a Sra. Ministra nos pode disponibilizar o texto desse diploma para nós podermos avaliar quais são efetivamente as medidas que o Governo está a tomar. É evidente que a falta de profissionais designadamente médicos de clínica geral, de medicina geral e familiar está na origem de uma política de restrição de serviços como a que leva a encerramentos como o que está em curso em Valença e tem acontecido por todo o país em muitas unidades deixando as populações mais desguarnecidas. Finalmente, Sra. Ministra, quanto às parcerias público-privadas, o que é certo é que elas são sempre feitas à medida do negócio, em que Cascais ficou de fora a oncologia e as doenças infecciosas com custos mais sérios, em Braga há a situação que hoje vai ser aqui debatida e por todo o país é sempre a lógica do negócio que prevalece nestes contratos. Muito obrigado.